Salve rapaziada, chegamos então a grande decisão da Liga dos Campeões. E nessa temporada na Premier League a gente fez vergonha, o nosso cargo tá todo em cima da Liga. Uma vez que a gente for eliminado, for vice-campeões, estaremos fora da próxima edição e consequentemente demitidos do Manchester United. O que vocês acham? A gente tem que dar sangue nesse jogo contra o Bayern de Munique. Pra evitarmos essa demissão a gente já vai com a formação máxima, é claro. Porém, mano, infelizmente tem dois jogadores seta pra baixo e o Sérgio Ramos ainda um pouco pra baixo. Vamos tirar o De Jong, eu acredito no futebol do Fred. Agora o Alex Telles joga demais, mas o Luke Shaw pode sim, mano, fazer essa lateral esquerda. E lá no gol, diferente da última semifinal, eu vou tirar o De Gea. Eu acredito na experiência e na primeira Champions da carreira do Buffon, aos 42 anos de idade. Na verdade, 44 nesse exato momento aqui na série. 1,92m. Jean-Louis de Buffon vai ser o responsável pra fechar o ataque do Bayern. Não deixar passar nada. E claro, abraçadeira de capitão, eu tirei do Sérgio Ramos novamente, coloquei pro Cristiano pra gente aumentar o espírito de equipe. E consequentemente, dá mais um voto de confiança no Robozão, que saiu vaiado e muito no último. Que cenário lindo! É Parque dos Príncipes, o estádio escolhido pra decisão. Manchester United da Inglaterra versus Bayern de Munique da Alemanha. E você? Você deve ser de Brasil ou de Portugal, ou talvez ter muita gente da Angola, da Tanzânia, assistindo aqui o canal. Obrigado pelo carinho de sempre. Ajuda a nós aí, fortalecendo o trampo, o like, véi. É importante demais. Então já deixa o seu. Quanto mais like, mais chance de vitória teremos nessa decisão. E se inscreve no canal, caso o Caio de Paraquedas seja novo aí. Ativa o sininho também. Me sigam lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. Já apareceu ali a orelhuda, a taça da Champions. E um detalhe, o Geração Gamer 2 do nosso canal secundário tá com link na descrição. Lá tá rolando séries de futebol mobile e tá insano. Sobe o som aí da Liga dos Campeões pra cima do Bayern. E uma neta ali. É isso, rapaziada. Concentração à flor da pele nesse jogo. A gente não tem margem pra erro. Bora lá então. Vai rolar a bola pra final da Champions. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando. Tem bola aí com o Bruno Fernandes. Agora sim a imagem tá mais clara. Tinha dado um bug no jogo. Tava tudo na escuridão. Aqui Bruno Fernandes já domina. Olhou o Cristiano. Ele passa. Devolveu. Bruno Fernandes. Desbate. Manuel Neuer. Primeira defesa do jogo. E a gente começando bem. Ságio Mané. Muito pretendido. Quase certo aí com o United com o nosso time pra próxima temporada. Mas aqui ele defende as cores do Bayern. O Gavi não ganha e a gente recupera. Vamos lá Bruno Guimarães. Tem opção no meio. Tem o Bruno Fernandes. Já tentou a cavada. Volta lá no Varane. Zagueirão esticou mal. Muito fraco pro Neymar. Tem bola agora com o Ságio Mané. Esticou também. Mas todo mundo errando o passe bobo nesse início do jogo. Acredito mano. Que é a decisão né. O sangue ferve. E a concentração não sai bem no início. Aquele frio na barriga. Aí o Sérgio Ramos. Já na experiência de várias Champions também erra a ligação direta. E deu ruim hein. Choco Moting quase na cara do gol aí com o Buffon. Vamos botar no chão de novo. Trabalha ela o Anthony. Marcação aperta a cara. O jogo vai ser sim mano. Na moral. Vai ser jogo mordido. Os adversários. Tanto a gente quanto o Bayern. Não vai dar espaço. Vai jogar o sangue nessa partida. Bola na frente aí com o Bayern. Eles tem o lateral já direto. Buffon. Com o auge da sua experiência. Sai bem pra socar essa bola. Ainda na sobra tem o Bayern. Luke Shaw. Tentou ali tirar. Não tira. O Ginabre pega. Vai tabelar aí pelo meio. Tem um certo espaço. A gente não fechou direito. Agora sim o Fred vai e desarma. Neymar tá disparando. Cristiano tá em cima. Bola pro Ney. Vamos lá Anthony. Aparece o Cristiano cara. O ligação tá ruim hein. Vamos adiantar a seta também. Assim como o Bayern. Botar o time um pouco mais ofensivo pra pensar no ataque. Botou ali na ponta. É onde mora o perigo. Alfonso Davies. Tentava pegar. Já perdeu. Bola esticada pro Anthony. Tem. Contra. Ataque sim. O Neymar pede. O Cristiano toca. Vem tabela de novo. Vamos meter lá por cima no Anthony. Davies. Vem demais. O cara ali voltou pra fazer a marcação. Pelo alto tem ali. Brigou. Ih cara. Deram de graça. Olha o Ney. Anthony pedindo. Bola esticada. Alfonso Davies. Ele é danado mano. Esse cara corre demais. Ele sempre tá na cola do Anthony. Parece até que o time do Bayern. O Guardiola aqui no Bayern. É o Guardiola que tá no Bayern agora mano. Nesse Bayern aqui é ele. Ele meteu o louco ali cara. Botou o Davies só numa marcação individual pra cima do Anthony. Aqui o Neymar. Luke Shaw na passagem. O Ney esperou. Tocou de letra. Olha o Neymar pro Luke Shaw. Bola no Cristiano. Perdeu. Perdeu mano. Perdeu. Ele já foi demais mano. Foi muito criticado aí no último episódio com quatro gols inacreditáveis. Perdidos na cara do goleiro. Agora inventou de fazer um voleio. Ô CR7. Tu é craque mano. Tu é monstro. Mas faz o básico. Mete uma cabeçada nessa bola. E tava lá na rede. Aí o Ney já bate pra cima. A gente só lamenta o gol perdido. Ó o Ginabre. Tentou esticar ali. A defesa tá sólida né. Varane e Sérgio Ramos encaixaram demais nessa liga dos campeões. Bissaka. Vamos Bissaka com o Bruno Guimarães. Devolve. Aí o Anthony aparece um pouquinho. Alfonso Davis tá em cima dele. Tocou bem no Bruno Guimarães. Aí cavou no Fernandes. Vamos lá Ney. Aparece. Bola no CR7. Protegeu. Tocou errado. Não chega no Neymar. Dois em cima. Nossa. A gente tá com a marcação dupla ali. Mas não pegamos. Volta de novo. Manchester United bem demais ali nos botes. Bruno Fernandes. Vai comigo. Vem comigo o Anthony Neymar. Vai. Caraca mano. Escapa da falta. Tá no Luxol. Pode levantar mais uma pro CR7. É nele. E Cristiano. Agora não tem culpa né. Ele fez uma cabeçada muito difícil ali. E o Ney pegou. E saiu errado o Bayern de novo. Vamos Anthony. Vai Anthony. Faz a passagem Anthony. Aí sim. Boa bola. Rola pra trás. É pro Bruno Fernandes. Antes dele a marcação do Bayern. Jogo tá movimentadíssimo. A gente tá procurando mais o ataque. Mas o Bayern sempre é muito perigoso. Aqui o Ney. Esperou o Luxol de novo. Vai mais uma pro CR7. Ele tá cruzando bem. Só foi elogiar. Jogo pegado hein mano. Jogo pegado. Nosso time tá dando 200%. O Bayern tá meio assustado com a nossa marcação forte ó. Não conseguem pensar as jogadas. Aí o Anthony já manda. Cristiano. Olha aí o Ney. Demorou um pouquinho. Mas o Neymar tava marcado antes. Dinabre. Caraca. Vamos lá Sérgio Ramos. Nossa. O bote não pegou véi. Ia ser o nosso contra-ataque. Juizão termina. É o primeiro tempo no Parque dos Príncipes. O Neymar tá cansado de jogar por aqui. E outro detalhe né. Tá. Tão dando uma moral aí pro São Paulo. Tá. São Paulo. Futebol Clube. Tricampeão. O que a gente faz no segundo tempo hein cara. Luxol seta pra baixo. Mas o Alex Telles tá no mesmo esquema. E o Luxol tá bem no jogo. Sérgio Ramos seta pra baixo. Mas tá bem fisicamente. Eu acho que eu não vou mexer hein. Deixa o time nesse esquema por enquanto. Pode ter prorrogação essa decisão. Bateu pra frente é o Fred. Fred dominou. Errou o passe o Fred. Aí vai dar ruim pra gente hein. Choupa o Moting. Já com Sádio Mané. Tentam implementar a velocidade. Aí a gente tá em cima. Alfonso Davies. Eu gosto que ele vem pra frente mesmo. Pra dar espaço pro Anthony. Depois no contra-ataque. Bola ali em cima. Fred tenta. Vamos lá também Bruno Fernandes. Opa. Luxol. Se esse passe chegasse ali complicava demais. Aí o time sai. Com sangue gelado. É bola de pé em pé. Bruno Guimarães pro Anthony. Na verdade tá passando ali o Bruno Fernandes. Mas a gente não conseguiu tocar pra ele. Fred domina. Tentou ali. Girou bem o Fred. E que bola hein. Pro Anthony. Agora achou espaço. Passa o quebrou a primeira linha de marcação do Bayern. Goal do Manchester United. É dele. Bruno Fernandes. Camisa 18. Olha a jogada aí do Fred. Foi nessa mano. Nem se passe pro Anthony. Que a gente quebrou a marcação deles. E ela sobrou num belo passe de letra do Cristiano. Bruno Fernandes. Abre o placar na final do Mundial. Não. Na final da Liga dos Campeões. Bruno Fernandes já tá negociado. Mas ele segue até o fim o contrato. E honra essa camisa. Agora vamos fazer o seguinte. Colocar a seta neutra. A gente tava um pouco ofensivo. Deixa o Bayern desesperado ali no ataque. Pra gente ter a válvula de escape pro contra-ataque. Vamos de saca. Aí com o Anthony. Cavou bonito. Bruno Fernandes domina ela. Estica aí no robozão. Marcado ele devolve. Bruno Fernandes perde. Ganha. Volta. Bruno Guimarães agora desarmado. Tá mano. Tá apagado o Bruno Guimarães infelizmente. Outra bola. E mais e mais chance pra ele. Quem sabe desapaga. Não mano. Continua apagado. Letra aí pro Alfonso Davis. Ele desce. Olhou na área. Cruzou. Sérgio Ramos. Tentamos recuar pro Buffon. Mas cara. Ele não quis arriscar né. Ficou com medo de fazer um gol contra. É escanteio pro Bayern. Vem bola venenosa. Ô bola curta. A gente já tá na marcação aqui ó. Vai meter na área. O Bruno Guimarães tá nela. E tirou na moral. Agora tem contra-ataque. Bebê. Cristiano já perde. E olha quem tá passando ali. É o Anthony. O Neymar passou de novo. Bola no robô. Vem de tabela. Quebrou a linha. Vai fazer o Anthony. Preparou. Mandou. Espalmou. Manuel Neuer. Capricha lá Bruno Fernandes. Vem bola na área do Bayern. Ele levanta o Anthony. Subiu. Bola sobra. Lux. Solta a pancada em cima da marcação. Contra-ataque ali deles não tem porque a gente tá bem posicionado ali na defesa. Bruno Guimarães pro Fernandes. Apareceu o Anthony. Chutou. Errou. Volta aí no robôzão. Gira bonito. Cristiano. 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 GOOOOOOOL. Do Manchester United. É do ídolo. É da fera. É do robôzão. Mesmo ele sendo criticado, saindo chorando e vaiado no último episódio. Ele não desiste. A gente banca o cara como titular até o fim. Robôzão neles. Aos 38 anos de idade ele mete o segundo na decisão da Champions. E a rede tava cheia de água, mano. Até caiu água ali na hora do chute. É o Cristiano. E olha, Coman já vai entrar, hein. Bayern de Munique mete o louco agora. Vai todo mundo pro ataque. E eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se tem alguém cansado. O Anthony tá mais apagado hoje. Eu vou meter ali o Sancho. Pra gente ter aquela velocidade extra com gás novo. Luxial cansado pra caramba. Vamos meter o Alex Telles, né. Que ele merece. Alex Telles, cadê você, moleque? Vai lá pra lateral esquerda mesmo. Senta pra baixo. Porém, ele tá 100% fisicamente. Pra jogar essa reta final. Ele aguenta. É isso então, hein, mano. O Anthony jogou. Alex Telles entra. Luke Shaw sai. E também o Sancho no lugar do Anthony. Minutos finais. Cara, tem 20 minutos ainda de partida. Dá pra gente buscar mais. Vamos continuar no foco concentrado e muito. Não deixamos o Bayern finalizar com perigo. E olha o Pamecano. Saiu errado o bote ridículo dele. Bola no Sancho. Vai fazer mais um. Preparou. Rolou pro Neymar. 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 Gol. No Manchester United. Acabou. Acabou. O Manchester vai vencer essa liga dos campeões. E o Neymar toma o cartão amarelo. Tira a camisa na comemoração. Mete o louco. E o United. 3 a 0 pra cima do Bayern. Caraca, mano. Que jogo, hein, velho. Que atmosfera. Aqui o Sérgio Ramos com o Bruno Guimarães. O Bayern aparentemente agora parece que tá entregue. Jogou os pontos. E a gente desce de novo. O time quer mais. Aí o Sancho entrou agora há pouco. Já deu um passe. E tá com gás em dia. Traz essa com o Bruno Guimarães. Apareceu o Bruno Fernandes. Vai tentar o giro. Marca ação. Encosta ele. E cavou a falta. Malandrão. Quem bate, hein? Cristiano. Bruno Fernandes. Ou Neymar Júnior. Vamos de Neymar, né, cara? O Neymar fez aí na última partida. A gente tá mais calibrado com ele nesse momento. Neymar pra tentar o segundo. E não pode tirar a camisa se fizer. Que se não vai expulso. Vai Neymar na batida. Preparou. Mandou. No travessão. Rebote. Bruno Fernandes. Gol. Do Manchester United. Parece combinado. A gente desistiu de bater com o Bruno Fernandes. Pra mandar com o Neymar. E foi praticamente uma assistência. Bola, beijo, travessão. E o Fernandes com um gol aberto. Mete o segundo dele. E sinceramente, né, quando a gente aceitou a proposta de Bruno Fernandes. Ele não tava vivendo um bom momento. Só foi a gente vender o cara. Ele começou a desandar, a meter gol e dar assistência. Volta com o United. Cristiano. Falta nele. Seguiu o lance. Alex Telles. Tocou aí pro Ney. Vamos lá, Alex Telles. O Neymar espera. O Alex vai. Jogou muito nessa Champions. E levantou pro Cristiano. Passou dele. O Fabricano afasta. Sai de mané já. Opa. Teve uma falta ali, hein. Uma falta em cima do Bruno Fernandes. O juiz não deu. Não viu o lance. Fora da bola. Aqui o Neymar toca pro Cristiano. Vai pintar mais um. Sancho. Cinco. Cinco. Gol. Do Manchester United. Sancho. Sancho. Cinco vezes Manchester United. Cristiano tentou. Decidi perder mais um gol na cara. Mas é verdade que o Ney também, né, mano? Chegou travando. Chegou em cima do CR7. E como diz Jorge Jesus. Cinco. 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 Moleque. Haja coração pra essa reta final, hein. Entregue o time do Bayern. Aí sai de mané. Vai encarar o Bissaca. Ele, 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 ele. Ele poderia ter ido pra gente já de cara, né? Não precisava tomar cinco, né, Sadi? Olha o Bruno Fernandes. Cabe mais um. De cobertura, bebê. De cobertura. Perdeu. Tá tudo aberto. Tá uma avenida no Bayern. Aquele time até os 65 minutos, que era uma defesa muito sólida. Até a gente quebrar a primeira barreira de marcação lá no meio. Agora, mano, escancararam. Foram pro ataque, esqueceram de marcar, nem voltam mais. E o Bruno Fernandes perdeu a chance de meter o hat-trick. Que jogo, moleque. Na moral. Aí veio o Bayern. Aí bola. Olha o comando. Entrou agora há pouco. Depois que ele entrou, a gente fez mais um monte de gols. E tem Cristiano. Vai lá. Neymar passando. Tá do outro lado o Sancho. A bola era pro Sancho. Erramou o passe. Briga ali, Sérgio Ramos. Rasga. Quatro minutos e o juiz deu falta. Falta do Sérgio Ramos. O clima fechou, hein? Olha o comando. Já foi. Já partiu pra cima. Quis dar porrada. E não foi. Não é o comando, né, cara? É o choco moting. Sérgio Ramos levantou o pé também lá na cara do choco moting. Se não fosse isso, não era o Sérgio Ramos. Aqui Jean-Louis Buffon. Vamos no manual Buffon. Vamos lá. Batida na barreira. Segue o Bayern. A gente no esquema. Vou até aumentar a seta, mano. Já tá. A gente já tá ganhando mesmo. Vamos lá pro ataque tentar fazer o sexto. Já pensou uma decisão com 6x0? Seria histórico. Aí tiro de meta. É verdade que são 12 minutos, mas eles também poderiam fazer gol. A gente marcou muito bem e jogou muito bem no ataque. Aqui bola pro Fred. Aí o Neymar pede. Vamos lá, Bruno Fernandes. Um, dois, eu e tu. Levanta ela no Alex Telles. Boa bola. Agora tem. Agora tem cheirinho de sexto gol. Alex Telles partiu pra dentro. Tá passando tudo. Bola no Sérgio Ramos. Olha o zagueirão. Querendo o gol dele. Vai acabar o jogo no Parque dos Príncipes. É agora. É só chutar e o Juiz apita. Vamos lá. Expectativa. Preparou. Vai acabar. Ele vai dar mais um minuto. Aí o Bayern desce. O comando tem um tá diminuir. Bola no Choupo Moutinho. Errou. Passe. Bruno Fernandes rasga. Acabou. Manchester United. O nosso emprego tá mantido. Depois do fiasco na Premier League. Agora é só comemorar. Somos campeões. A Liga dos Campeões. E aí Música Então é isso né rapaziada, o Varane levantou a taça da Champions, mas a gente não sei o motivo né, era pra ser o Cristiano uma vez que ele é o capitão do time. Mas tá lá o Buffon cara, especialmente pro Buffon, aos 44 anos de idade, finalmente ele conquista a primeira Champions League da carreira e olha que ele lutou muito mano, muitas e muitas temporadas tentando. Parabéns ao Buffon, parabéns ao Manchester, depois dessa mano, encerramos por aqui, próximo episódio vai começar as contratações, a gente tem que gastar grana, o Sancho vai embora, já tá vendido, o Bruno Fernandes também. Temos que buscar a ponta direita, a ponta esquerda, ou quem sabe manter o Neymar lá e buscar um meio atacante. Será que o De Bruyne é uma boa? Tamo junto sempre e até a próxima. Obrigado por assistir, confiram os dois vídeos da tela, continuem no Geração Gamer e até mais.